No debate acontecido no último domingo na TV Cultura, o Pabllo Massal provocou José Luiz Datena e, enfim, recebeu tudo aquilo que ele sempre quis. A atenção das pessoas, porque ele acabaria supostamente se tornando a vítima. O Datena deu uma cadeirada no Pabllo Massal e muita gente está dizendo que isso vai levar o Pabllo Massal a vencer as eleições de São Paulo. Será mesmo? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix, o canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui, porque está vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode colaborar digitando o nosso endereço de Pix, que é esse. o historiadoroficial, arroba gmail.com Muita gente ontem assistiu o debate da TV Cultura e viu ali que o Pablo Massal mais uma vez ultrapassou ali o limite mínimo de respeito em relação ao debate e fez valer mais uma vez o que este livro estabelece. Ontem a gente fez uma live aqui no canal, inclusive se você não é membro do canal, se torne membro do canal, porque as lives ficam apenas disponíveis para os membros do canal. E eu venho trazendo para vocês aqui várias leis desse livro aqui do Robert Greene, que é o manual, ou um, dois manuais, que o Pablo Massal tem seguido, não só na política, mas na sua vida, em relação a como ele chegou, onde ele chegou com os negócios, como ele chegou, onde ele chegou na política. E aqui na regra 6, eu vou trazer para vocês o que diz aqui a regra 6, está aqui, ó. Chame atenção a qualquer preço. A lei 6 é desse livro, o que é que ela diz aqui? Julga-se tudo pelas aparências, o que não se vê não conta, não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço, atrai as atenções, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas. E eu já vinha falando aqui, inclusive, para vocês, com a certa frequência, que o Pablo Massal tinha utilizado algumas regras deste livro. Inclusive, na época dos cortes lá, que ele contava mentira e viralizava, eu falava para vocês com frequência aqui, que ele estava utilizando as estratégias desse livro, e citava algumas dessas estratégias. Citei agora, por exemplo, a lei 6, e aqui também tem a lei número 21, que o Pablo Massal também utilizou. Lei número 21, olha o que ela diz aí, ó. O próprio Pablo Massal, recentemente, admitiu que precisou se fazer de otário, que precisou se fazer de bobo ou de idiota, para atrair a atenção dos idiotas. Ou seja, é o que este livro fala. Inclusive, eu trouxe também aqui outro material do Arthur Schopenhauer, que foi introduzido aqui no Brasil pela extrema-direita, através do Olavo de Cavalho, onde ele falava ali, por exemplo, no livro A Arte de Ter Razão, e depois ali numa reedição desse livro, com um título um pouco diferente, e que foi utilizado muito ali pela extrema-direita, intitulado de 38 estratégias para vencer qualquer debate. Entre as estratégias que aparecem lá, por exemplo, está provoque o seu oponente e desestabilize o seu oponente. E foi isso que o Pablo Massal fez ontem com o da Atena. Para quem não sabe o que aconteceu, que não está nesse planeta aqui, vamos lembrar aqui o que aconteceu. Ontem, cerca de uma hora e cinquenta e seis minutos, quando começou a transmissão no YouTube, da live do debate na TV Cultura, aconteceu exatamente isso aí. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. E aí muita gente falou assim para mim, Carlito, o Pablo Massal conseguiu o que ele queria. Carlito, o Pablo Massal agora vai vencer a eleição. Carlito isso, Carlito aquilo. E aí eu preciso lembrar para vocês o que o Pablo Massal tinha dito ontem mesmo, um pouco mais cedo do debate. Lembrem vocês que ele fez uma carreata. A gente precisa mostrar aqui, inclusive. Ou melhor, uma motossiata. A motossiata, além de ter tido um incidente com o apoiador dele que caiu de um dos carros, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, além de ter isso, olha a quantidade de pessoas. Está vendo? A carreata ou a motossiata foi muito menor do que ele imaginava aqui. Se encerrou aqui. E isso está acontecendo. Por que o Pablo Massal começou a perder certo apoio? Porque de acordo com esse livro que ele usa como se fosse o mantra, As 48 Leis do Poder, na primeira lei ele diz claramente o seguinte. Não ofusque o brilho do mestre. E eu falei para vocês várias vezes que o Bolsonaro não estava sendo atacado pelo Pablo Massal. Por quê? Porque como ele seguia as estratégias desse livro, ele entendia que se ele atacasse o Bolsonaro, ele acabaria se prejudicando. E eu já tinha alertado, inclusive, que a soberba precede o fracasso. A arrogância precede o fracasso. E que o Pablo Massal fosse uma figura arrogante, fosse uma figura chucra, tosca, canalha, oportunista. Ele estava se lambuzando com essa história de muita popularidade. Ele estava se lambuzando com essa história de muito sucesso. E que isso faria com que ele se desse mal em algum momento, porque ele iria atacar o Bolsonaro. E isso aconteceu no dia 7 de setembro, quando ele fez aquela assinatura dizendo que foi barrado de subir no trio do Malafaia. Depois disse que o Bolsonaro se rendeu ao comunismo. E depois teve aquela faixa ali na Avenida Paulista, nas quatro vias da Avenida Paulista, dizendo que o Bolsonaro já era e que agora era Massal, algo do tipo assim. E isso incomodou muito o Bolsonaro. E se refletiu, inclusive, nas pesquisas na sequência, que o Pablo Massal começou a cair. Tanto que o Massal, como está aqui o material publicado ontem na revista Fórum, já tinha alertado isso aqui. Olha o que diz aqui o material. Massal se desespera na Faria Lima e promete baixaria em debate e ganha apoio de Carla Zambelli. Com engajamento em queda nas redes, após suspensão do perfil impulsionado por milícia digital, paga no Discord. Ex-coach ainda prometeu, entre aspas, mandar um tráfego pago que a eleição nunca viu na história, mostrando o nível de desespero dele. E aí tem outro material aqui também, que as pessoas precisam lembrar que o Pablo Massal tinha publicado esta foto aqui, este vídeo, lá no debate no Instagram dele, que era o quê, Carlito? Era um vídeo onde ele tinha publicado Próximo debate. E aí mostrava uma briga generalizada. E o que é que ele falou, inclusive, para quem não lembra, ele falou que o debate que aconteceria na TV Cultura teria a maior baixaria. Palavras do Pablo Massal. Está aqui. Aqui. O que eu espero é que seja a maior baixaria de todos os tempos. O debate de ontem da TV Cultura, tá? Porque eles estão brincando com a honra das pessoas e de forma deliberada, destruindo a história que a gente construiu. Não espere que eu poupe ninguém naquele debate. Vou mostrar a proposta, mas vou ser bem duro. Quando ele fala bem duro, é ser bandido e criminoso, né? Atacando os colegas, que é o que ele tem feito com frequência. Inclusive, ultrapassando o limite da lei, ao impor ali denúncias falsas, ao fazer ali, inclusive, ataques à honra das pessoas. Isso tudo viola a liturgia de um debate. O que é interessante, inclusive, de tudo isso, é que eu tenho ouvido e lido em vários portais de notícia que, ah, o debate com o Pablo Massal é uma baixaria. Ah, é uma vergonha dar espaço ao Pablo Massal. Como é que pode esse debate contar com a presença do Pablo Massal? Veículos da mídia. E a explicação é bem simples. A própria mídia tem convidado o Pablo Massal para participar desses debates. A própria mídia. Sabe o que é que o UOL fez, por exemplo? Para quem não sabe, o Pablo Massal não tem direito de participar dos debates legalmente falando. Ou seja, as emissoras de rádio, TV, portais de notícia, eles podem convidar alguns candidatos. Mas, legalmente, outros candidatos são obrigados a serem convidados por esses portais. Ou sites, ou jornais, ou revistas, ou TVs. Por quê? Porque eles preenchem o que a legislação eleitoral chama de cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Que é uma quantidade mínima de parlamentares dentro da Câmara dos Deputados que um partido precisa ter para poder ter direito a ser convidado para os debates. Se ele não preencher esses critérios, Carleto, ele tem o direito de ir para os debates? Não tem o direito. Ele só é convidado se o veículo quiser. E aí, o que é que alguns veículos estão fazendo? Porque tem sido muito criticado, já que o Pablo Massal não tem direito de participar dos debates e mesmo assim é convidado. O UOL, por exemplo, começou a convidar os candidatos do PCO, do PSTU, do UP. E seria até interessante, né, em outro momento, falar, não, poxa, que legal. O UOL está sendo democrático ali, está abrindo espaço para que outros candidatos compareçam na sabatina. Só que tem um grande porém. O UOL está fazendo isso para justificar a ida do Pablo Massal nas suas entrevistas. Por quê? Porque se não tem a obrigação de convidar o Pablo Massal e convida, a crítica vai vir. E aí, para tentar amenizar a crítica, o que é que eles estão fazendo? Convidando todos para depois dizer, olha, a gente convidou o Pablo Massal, mas a gente convidou também o Haddad, né, tem um outro Haddad que é candidato. A gente convidou o Selemi, a gente convidou o Pimenta, a gente convidou a Marina Helena, a gente convidou o Massal. Não foram só os que não tinham direito, não foi só o Massal que não tinha direito que a gente convidou. A gente convidou todo mundo. E eu espero, inclusive, que sejam tomadas duas ações a partir de agora, já que tem um indivíduo com conduta criminosa participando dos debates. Primeiro de tudo, tá? Que seja estabelecido ali um critério de fact-check, né, de checagem dos fatos durante os debates. Ah, não dá para fazer isso. Dá para fazer sim. Os Estados Unidos da América conseguiu fazer recentemente com o Trump e a Câmara Real, estando que o Trump tomou uma surra tão grande no debate, foi desmitido tantas vezes que já disse que não debaterá mais com a Câmara e agora surgiu de novo outra história de que supostamente tentaram matar o Trump. Então eu acho que precisa primeiro mudar isso. E o segundo, não convidar o Pablo Massal. Ele não tem direito de participar dos debates. Ah, Carlito, mas isso não é democrático. Não convidar, por exemplo, os outros candidatos que também não têm direito é democrático? Vocês vão ficar ainda nessa política do pão em circo? Eu estou ouvindo muita gente falando assim, ah, deram para o Datena o que ele queria. Ah, ou deram para o Pablo Massal o que ele queria. O Datena foi a isca perfeita. Agora o Pablo Massal venceu a eleição. Eu, se eu fosse vocês, não entenderia assim não, tá? Porque vários dados levantados já, inclusive, de interação nas redes sociais mostram que a maior parte das manifestações foi em apoio ao Datena. Outra, em apoio à cadeira. Outra, favorável aos memes. E apenas 15% mostrando algum tipo de empatia com o Pablo Massal. Por quê? Lembrem vocês que no universo do Red Pill em céu, que é o universo que o Pablo Massal, inclusive, tem muita força, ele é visto agora como uma figura frágil que conseguiu apanhar de um idoso de 67 anos. Então, assim, além de tudo isso, tem um material também que o ICL compartilhou que eu preciso mostrar para vocês aqui. É que o Pablo Massal disse que estava com a fratura na costela, com o isco, com aquilo todo quebrado. E o médico disse que não é bem assim, não. O ICL mostrou aqui o trecho do vídeo agora há pouco dele no hospital, tá? Vamos ouvir e ver juntos aqui. A gente vai rodar para a gente dar uma olhada. Vamos lá. A gente tem uma... Os radiologistas estão revendo os seus filmes e aí começaram a soltar a olhar o braço. Sexto arco postal aqui à direita teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dúvida que você está vendo quando eu fui examinado. Como você tem um microfenato na ambulância, eu estou pedindo alguns amigos de serem só para a gente ver a sua função renal, porque se for o caso, o anti-inflamatório é uma boa alternativa para a dor. O melhor é que ele pirâmide e malfina, tá? E aí eu pedi o senhor disse que não coletaram o negócio no meu irmão. Então eu pedi agora e primeiro eu vim cuidar. Ele sai não pegou não pegou não. Sai, eu tô... Não, eu coletou. Não sei o que ele descartou. É, quase ele tem descartado que no fato de lá tem coisinha lá, tá bom? Certo? Traduzindo, né? O médico ali que deve ter pedido para borrar o rosto porque sabia que seria usado ali, né? Teria imagem usada. Falou basicamente que ele teve uma linhazinha de fissura e não se sabe aonde, né? Alguns dizem que foi no dedo, outros dizem que foi no braço, outros dizem que foi na costela. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu o relatório, né? O prontuário médico ali do Pablo Massal. E muita gente, inclusive, tá falando sobre ter sido a armação do Pablo Massal e faz todo um sentido porque na entrevista que foi na live depois do debate lá da TV Cultura que foi transmitida pelo My News ali um dos participantes do programa uma moça disse que o Pablo Massal iria voltar ao debate inclusive eu vou mostrar as imagens aqui que ele estaria ótimo inclusive depois de tomar essa pancada que teve de ir com a ambulância desesperada para o hospital que quase morre, né? E aí um assessor dele que foi o Felipe Sabará segundo consta ali teria falado algo no ouvido dele e ele decidiu sair do palco. Para quem não sabe quem é o Felipe Sabará ele é um idiota que às vezes debatia comigo lá no Morning Show, né? Ele é o candidato do Novo em 2020 que foi boicotado pelo próprio Novo para sair pela prefeitura de São Paulo em 2020 e dizia lá que eu era comunista que o Moro era comunista que todo mundo era comunista ou seja é uma coja de canalha sem vergonha que se apoia e aí eu quero que vocês vejam aqui agora por outro ângulo que a sogra morreu que a sogra morreu ali a gente consegue ver como é que ele tá mal, né? Aqui, tá bem mal, né? Você me mandou um batizado contra o princípio de Belgrão seu palhaço que eu tô com a puta você é mentira seu covarde você matou minha sogra seu covarde que eu tô com a puta covarde que eu tô com a puta que eu tô com a puta ó o Pablo Masson aqui de boinha tá vendo? de boinha ele tá aqui, ó de boinha de boinha tá aqui, ó ó de boinha aqui bem tranquilo tá, tá de boinha aqui super tranquilo super tranquilo ó ele aqui, ó aí chega um assessor no ouvido vai falar com ele pra ele sair aí ele vai pra uma UTI móvel desesperado em uma ambulância pro hospital ou seja fica claro aqui, né? que não deu não deu muito certo os planos do Pablo Masson tá? e é o que aconteceu também que eu preciso bater palmas aqui para o enfermeiro que atendeu o Pablo Masson no hospital por quê? porque tem uma triagem né? quando você chega no hospital que já passou por hospital sabe assim como eu já passei como muita gente que tá acompanhando a gente aqui e que tá acompanhando a gente em outros lugares também sabe que existe uma triagem quando você chega no hospital pra medir ali a gravidade do estado do paciente e o Pablo Masson estava com essa pulseirinha verde aqui ó tá? que olha que interessante segundo consta aqui inclusive nas classificações dentro do ambiente hospitalar é um estado de saúde com pouca urgência pode aguardar atendimento ou ser encaminhados para outros serviços de saúde só que o Pablo Masson como tem um plano de saúde muito caro como a gente sabe que é apoiado por uma rede de empresários passou a noite internada ali no sírio-libanês dizendo que está com um problema grave de saúde ainda teve coragem inclusive de ir pra internet fazer comparação vou mostrar pra vocês aqui ó fazer comparação entre o que aconteceu com ele com o Trump e com o Bolsonaro tá aqui ó aí eu pergunto pra vocês o Bolsonaro segundo consta tomou uma facada o Trump tomou um tiro de raspão na orelha e o Pablo Masson tomou uma cadeirada de um idoso de 67 anos que tenho certeza que vingou pra muita gente todos os idosos que foram roubados pelo golpe aplicado pela quadrilha que o Pablo Masson participava em 2005 muita gente tá perguntando se eu acho que isso foi certo ou errado é meio evidente que eu não defendo a agressão né claro que na minha análise foi errado mas eu entendo o Datena e eu vim alertando isso há muito tempo e o próprio Datena também pra quem não se lembra ó o Datena também já tinha alertado deixa eu mostrar pra vocês aqui ó o Datena tinha alertado na ida que ele foi no Flow na semana passada sobre isso aqui ó ó lá ó eu só me arrependi de não ter subido lá e enchido aquele cara de porrada tu ia arrumar um problema mas não me interessa a questão do problema é o seguinte eu sempre respeitei as pessoas até o momento que eu sou desrespeitado a partir do momento que você é desrespeitado só que acho que o caso do Pablo Masson vai além do desrespeito pessoal aos outros candidatos primeiro que ele faz de um um enorme poder de decidir uma eleição que é o debate extremamente democrático você vê os Estados Unidos ele identificou que o Datena era o elo mais fraco que constava ali entendeu ele entendeu isso ele percebeu que o Datena era o elo mais fraco e por conta disso ele partiu pra cima do Datena com essas provocações o que é interessante inclusive a gente trazer aqui eu vou mostrar pra vocês é que o Datena ele já tinha dito que o Pablo Masson tinha procurado ele na sexta-feira pra poder segundo ele pedir desculpas e marcar um café da manhã porque segundo constava o Pablo Masson teria dito que estava arrependido pediu perdão ao Datena porque ele não queria que os debates chegassem ao nível que estava chegando e aí o Datena foi e publicou aqui o material a mensagem que o Pablo Masson mandou pro Datena tá aqui ó Oi Datena me perdoe pelas palavras pesadas contra você tem o sentido que somos animais no zoológico e todos queremos ver agressões gratuitas só que isso tudo é uma estratégia do Pablo Masson é uma estratégia dele ele já tinha procurado o Datena algumas semanas atrás antes do primeiro debate da Band pra combinar com o Datena algumas ações o Datena não topou e agora ele procurou o Datena na última sexta-feira pra tomar um café da manhã com o Datena no sábado e o Datena disse que não topava porque ele era um grande canalha tá Carlito isso vai beneficiar o Pablo Masson hoje tem pesquisa na rua tem institutos que estão coletando informações de pesquisa então a gente vai saber na próxima análise eu particularmente não acredito que isso será algo que trará muitos votos pro Pablo Masson por vários motivos o principal é tá muito longe ainda da eleição a eleição é no dia 6 de outubro hoje ainda é dia 16 de setembro faltam 20 dias pra eleição se isso fosse na semana da eleição talvez tivesse ali de alguma maneira algum benefício para o Pablo Masson mas estando na última semana na duas semanas 20 dias antes da eleição não acredito que ele trará algum tipo de isso trará pra ele algum tipo de benefício sinceramente se trouxer não será impactante a gente vai saber a partir das análises que vão sair agora tá tem muito bolsonarista revoltado o bolsonarista que declarou voto no Pablo Masson revoltado porque o Pablo Masson apanhou de um tiozinho de 67 anos e não fez nada porque ele é tão machão tão brabão e nada fez e isso pode refletir mesmo negativamente em relação ao próprio Pablo Masson pode ser que ele perca votos ali pro Datena que ele perca votos pro Ricardo Nunes que ele perca votos pra outras pessoas porque este universo da extrema direita ele é gente imprevisível porque o Pablo Masson não tomou uma facada ou um tiro ele já tinha tentado inventar algumas semanas atrás um tiro quando ele começou a perder engajamento também de novo ele inventou que tinha tomado um tiro inclusive ele também já tinha dito no Flow Podcast que ele tinha preparado uma coisa que sairia nos próximos dias que iria chamar atenção e era isso na minha análise o negócio do tiro e ontem ele falou inclusive durante o dia que o debate da cultura seria uma baixaria agora eu espero que todos esses veículos que estão dizendo que é uma vergonha essas baixarias tomem vergonha e não convidem o Pablo Masson ou coloquem regras que o expulsem toda vez que ele ficar botando apelidinho nos outros ficar xingando os outros espalhando informação falsa sobre os outros até algumas semanas atrás ele chamava o Boulos de cheirador de cocaína agora ele chamou da Atena de estuprador que ele usou o termo Jack que é o termo utilizado na gíria no mundo do crime no mundo entre aspas do sistema prisional para se atribuir ao indivíduo que é um estuprador então eu não acredito que isso vai beneficiar o Masson como muita gente está imaginando a gente só vai conseguir aferir isso na próxima pesquisa porque como eu já citei aqui na minha análise durante a semana passada inteira o Pablo Massal cometeu o pior erro que se pode cometer ele atacou o Bolsonaro e os votos dele vem do Bolsonaro eu já tinha alertado sobre isso e é isso que muita gente não consegue entender e aí está desesperado aí e outra coisa vou ser bem honesto para vocês aqui se a população de São Paulo está disposta a escolher um cara que tem um histórico criminoso um histórico de condenação para fazer parte de uma quadrilha que roubava bancos inclusive tem gravação comprovando tudo isso comprovando o envolvimento do esquema dele e que ele delatou tudo isso e a gente sabe sabendo que a gente sabe sobre o Pablo Massal eu só posso lamentar meus amigos pela população de São Paulo é a única coisa que eu posso fazer não posso vir aqui me comover me doer sinceramente cada um é responsável pelas suas próprias escolhas e se São Paulo quiser escolher o Pablo Massal meus pêsames para São Paulo lamentavelmente vocês não vão poder ser salvos de novo pela população que vota consciente como aconteceu na eleição de 2014 como aconteceu na eleição de 2018 como aconteceu na eleição de 2022 que uma grande parte da população consciente desse país incluindo todo o Nordeste elegeu um presidente de esquerda para tirar uma desgraça chamada Jair Bolsonaro então se São Paulo quer Pablo Massal boa sorte para São Paulo boa sorte para São Paulo eu não acredito que esse fato será determinante para a eleição eu acho que ainda tem muita água para passar por baixo da ponte o ataque do Massal ao Bolsonaro ainda acho que é algo muito problemático mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante os próximos dias que as pesquisas começaram a sair e a gente vai saber tá bom grande abraço para você tudo que eu falei está aqui no comentário afixado compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal e deixa like e como eu sempre digo no final de cada vídeo para você é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do assaré até o nosso próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau.